E aí pessoal, hoje o dia foi bastante agitado, começamos trocando o óleo das motocas, olha só a cor do óleo, sem comentários. Depois tivemos que parar tudo pela metade e ir resgatar o duralzinho das mãos da polícia. A próxima vez que ele esquecer a carteira em casa, vamos deixar ele ir preso. Sorte que os policiais eram gente boa, e até estávamos quase chamando eles para o rolê. Olha a cara de bunda do duralzinho, um pontinho a menos na cartinha, sua carta gordo, já era. Com esse problema resolvido, voltamos para a casa do vinho. Não sei de quem foi a ideia, mas acabaram pegando a motoca das crianças. Certo, vamos colocar essa moto para queimar gasolina. Demorou para pegar, mas depois que pegou, só desligaram ela depois de acabarem com toda a gasolina do galão. A criançada se divertiu bastante. A Manuela, a Beatriz, até a menina deram voltas com a motoca. A Manuela foi a que mais acelerou. Mais um pouco e ela já está pronta para sair no rolê com a gente. A Manuela foi a que mais acelerou. O que mais acelerou? Vai dar cara vai sem bater. A Manuela foi a que mais acelerou. A Manuela foi a que mais acelerou. O que mais acelerou? Mas, as verdadeiras crianças estavam apenas esperando o momento certo. Tchau, tchau.